Bom dia, Tiago. Pra você, pra todo mundo aí no nosso estúdio, pra quem nos ouve e nos assiste nesta manhã fria de quarta-feira. Ô Vera, o Congresso tenta votar hoje, é mais uma sopa de letrinhas, o PLN4. Mas a proposta que permite ao governo a abertura de crédito suplementar de 248 bilhões de reais pra pagar gastos correntes, ainda tem um longo périplo até a aprovação. A aprovação será ou não tranquila, hein, Vera Magalhães? Pois é, Tiago, tem várias etapas e elas começam, estão marcadas todas pra hoje. Agora de manhã, às 10 horas, assim que você disser o bom dia pra todos e encerrar o jornal da manhã, começa a sessão da Comissão Mista de Orçamento, que reúne deputados e senadores e que vai votar o parecer do deputado Rio do Rocha a esse respeito, a respeito do PLN4, que vem a ser o quê? Projeto de lei do Congresso Nacional que permite que o governo emita títulos, contraia dívida pra abrir um crédito suplementar de 248 bilhões de reais pra pagar despesas correntes, pagar o plano safra, pagar aposentadoria rural, pagar benefício de prestação continuada e outras despesas pras quais ele não tem receita hoje pra fazer frente. Então, o primeiro teste vai ser esse. Se será possível aprovar o relatório na Comissão Mista de Orçamento, portanto, tornar o projeto apto a ir a plenário do Congresso Nacional na noite de hoje. A sessão está marcada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, mas ela só acontecerá se for cumprida essa etapa da Comissão Mista de Orçamento, se o governo conseguir uma vitória na comissão. O presidente do colegiado, senador Marcelo Castro, dá uma entrevista hoje aos jornais dizendo que o clima lá não é favorável ao governo. Vamos conferir se isso é verdade. Ele é do MDB, é um partido que não é da base, e nas últimas semanas tem melhorado a disposição de deputados e senadores em votar projetos do governo. E esse projeto é um deles. O próprio relator, que andava muito reticente até então, fez um parecer favorável ao crédito e ao volume total exigido pelo governo, pedido pelo governo. Tinha uma possibilidade de reduzir o montante para algo como 146 bilhões, mas isso exigiria mexer em outras leis, na LDO, no próprio orçamento. Então o governo preferiu manter o volume original de recursos, os 248 bilhões, e obteve um parecer favorável do relator. A se manter essa melhora do clima, pode ser que o projeto passe pela CMO e vá ao plenário do Congresso ainda nesta quarta-feira. E aí qual pode ser o impedimento? Tem 24 vetos, alguns deles do próprio Jair Bolsonaro, trancando a pauta antes que esse projeto possa ser votado. Então tem que limpar a pauta dos vetos, isso pode ser feito mediante um acordo, para que se vote simbolicamente os vetos, mas a oposição vai tentar delongar, vai tentar atrapalhar. Então tem, como você disse, um périplo longo. Pode ser que não se encerre hoje, mas também não pode ficar para as calendas gregas, porque o governo precisa desses recursos já neste mês, sob pena de começar a não pagar os benefícios, a não pagar plano safra e outras despesas. Tiago. Ô Vera, uma outra pauta importante do dia será a retomada da discussão sobre a venda dos ativos à Petrobras pelo Supremo. Isso tem mobilizado o próprio ministro Paulo Guedes, não? Sim, o ministro Paulo Guedes está muito preocupado com essa chuva de ações de inconstitucionalidade, cada uma com várias liminares concedidas por ministros, que atrapalham a venda de ativos não só da Petrobras, mas de várias estatais. O que existe lá são cinco ações diretas de inconstitucionalidade, quatro delas relatadas pelo ministro Ricardo Lewandowski e uma relatada pelo ministro Marco Aurélio Mello, além de outras reclamações levadas ao Supremo, que são relatadas pelo ministro Edson Fachin, todas elas questionando pontos específicos da Lei das Estatais, uma lei aprovada no governo Michel Temer em 2016. O que essas ações, o que esses pedidos de liminares questionam, Tiago? Questionam a possibilidade de a Petrobras e outras estatais e empresas de economia mista venderem ativos e venderem subsidiárias sem aprovação prévia do Congresso, sem uma lei autorizativa do Congresso. O Lewandowski concedeu liminares nas ações que ele relata e o Fachin, há algumas semanas, na semana passada ou na anterior, não me recordo exatamente agora, concedeu também liminares nessas reclamações que ele relata. Tudo isso vai ser levado à pauta hoje. De novo, há um volume grande de cautelares que vão ser analisadas, pode ser que não dê tempo de analisar tudo, mas o governo e o ministro Paulo Guedes estão pessoalmente empenhados em convencer os ministros de que essas liminares atrapalham o processo de desestatização e de venda de ativos da Petrobras, que é um processo iniciado lá atrás para recuperar a empresa do rombo que ela sofreu com o petrolão. Então, a venda de ativos está nesse pacote de recuperação na empresa. Caso ela fique sendo obstada por liminares e por outras ações judiciais, os investidores podem tirar o pé, podem não querer se comprometer com futuras ofertas e isso pode prejudicar até os negócios do pré-sal. Essa instabilidade jurídica não é algo desejável para o plano geral de recuperação da empresa. Ela decidiu tirar o seu investimento, a sua alavancagem em setores que não são o seu principal setor de negócios. Então, a venda, por exemplo, que o ministro Edson Fachin obstaculizou é de uma transportadora de gás. A Petrobras acha que não tem por que ela ter uma transportadora de gás que pode se desfazer desse ativo. Então, a resposta que o Supremo, no seu pleno, vai dar hoje é esse conjunto de ações que tratam da privatização ou da venda de alguns ativos das empresas públicas vai ser um sinal importante para o futuro do plano de privatizações, que é um dos pilares da política do ministro Paulo Guedes. Por isso, um olho no Congresso e outro no Supremo nesta quarta-feira. Tchau. Vera Magalhães, estaremos se acompanhando na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você. Até mais tarde. Ótimo trabalho para vocês e até mais tarde. Tchau. Obrigado.